o vídeo novo se iniciou na área faz sei lá umas um mês mais ou menos que eu tô vindo direto para na Guarujá para tentar fechar esse novo negócio essa nova introdução e a primeira vez que eu venho olhar para o mar olhar para essa é a praia de Pernambuco eu acho que não manjo muito bem particularmente eu gosto de todo dia dar uma passadinha na água dar um pulo mas não sei se está frio também na correria também acabei não vindo para a praia olha que legal mano tem uma ilha lá embaixo qual a chance quem mora lá ela perguntando aqui para o rapaziada parece que eu acho que tem 20 tem casa lá velho olhazinha ali então praiazinha olhando para a praia frio tem uns surfistas lá atrás parece que essa praia aqui é uma praia conhecida como praia que a galera gosta de surfar né então vim dar uma olhada para o mar dar uma resfriada o pai claro pô tá bem eu não quero ver se o Pernambuco eu sei passar um vídeo lá do Acapulco será que eu vou recrutar o todo lá velho estamos juntos pô deixa eu pegar um adesivo para você ver um chaveiro ali pera aí mas tem uns brindezão aqui ó e sempre que eu vejo a galera eu tento dar uns adesivos galera ó adesivo da mansão adesivo um chaveirinho né pai sucesso leva tempo ó e esse projeto aí da mansão aí tamo aí tamo tentando introduzir alguma coisa tá acompanhando lá pai tô porra claro pegar uma mais corazinha pra você aí ó e o Pantera aí mano tô fazendo cardiozão o pedi dele de Pantera mano trombe ele lá no condomínio trampando e aí pai é só no cardio aí pai e você faz da vida aí pai para manter o shape aí quantos anos trabalhando lá galera isso aqui é o apelido de Pantera parece o Pantera Pantera Negra aí tava trabalhando lá no condomínio onde a gente tem casa só que eu vi que abaixo da farda dele né tinha um shape aí né mano você tem quantos anos pai 44 você tem 44 anos velho e faz o que da vida fora trabalhar né você trabalha do que fala para galera sua rotina trabalho no condomínio onde o grande brother tem a mansão hype hoje as forças de deus fora o trabalho faço faculdade de educação física treino fisicoturismo já competi sou professor de artes marciais também hoje estacionado me dedicando só bem mais ao fisicoturismo para manter a forma tem que tentar fazer todo dia cardizão na praia hein todo dia um cardizão foi legal para caramba velho você trabalha de segurança mesmo assim manter o shape e curso de educação física né como é que você faz para manter tudo isso aí porque tudo é um gasto né a dieta vai gasto a faculdade vai um gasto trabalho em dois empregos o trabalho é pela manhã ou seja aí me ajuda a poder treinar logo eu treino logo depois do trabalho sabe eu saio do trabalho direto para o treino faço mais ou menos uma horinha de treino todo dia e a faculdade é à noite com esse momento de pandemia a aula tá sendo online tá ajudando ainda a gente até para a preparação para a próxima competição caramba 44 anos velho e a galera te conhece como tinha pedido de Pantera pai Pantera do Acapulco vamos ver 44 anos galera que tá faltando na sua vida aí vai para o progresso tem patrocínio essas paradas ainda não tem o patrocínio ou na busca do patrocínio dedicando bastante postando conhecendo pessoas e conhecer o Togoro agora vamos fazer o seguinte eu vou tô indo para São Paulo agora quando eu descer vou trazer um kit aí de suplemento para começar a ajudar sua sua preparação o ei BCA você usa essas paradas aí dá para comprar bastante então isso aí com sacrifício a gente compra mas é suado suado né então vou trazer um para você uma creatina algumas coisas aí para utilizar na sua seu dia a dia aí e galera vou deixar o Instagram aí do Pantera 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 de Acapulco aí para vocês acompanhar o trabalho dele e ajudar né 44 anos trabalha segurança faz faculdade tem família pai tem filho filho um ano porra mas já dá trabalho já dá gasto né então vamos para cima praiazinha de Pernambuco aí galera toda curtindo você não passou o protetor não fica não tá tão sol né galera eu acabei de olhar aqui que ela é uma o olho dela é amarelo com azul é amarelo com verde é isso isso não é falso não não tá quase a coisa foi meu dedo então é isso aí pai semana que vem eu tô descendo aí novamente uma semana pois você passa o contato aí vou fazer um kitzão para você fechou é uma satisfação poder encontrar você aqui na praia nesse momento agradeço sei que você também tem um coração muito grande maior acho que até você mesmo que a vitória você não sabe ajuda dessas pessoas acompanham a sua rede tanto do Instagram como youtuber vejo as pessoas que te seguem as pessoas que você ajuda e isso quem tem a ganhar não é só eu como você também tem muito a ganhar que Deus te dê muito amor amém e já teve fazer um convite um treinar na academia lá que a gente montou fechou com certeza como convidado para cima é o que é nós é uma olhadinha aí na novo projeto que tá acontecendo a nova parada de game eu vou tentar o novo como eu tô tentando agora quando a gente tenta algo novo é numa empresa quem as pessoas que sentem são os consumidores são os funcionários são os fornecedores são as pessoas envolvidas no projeto então as minhas mudanças diretamente está ligada a vocês seguidores vocês inscritos vocês que me acompanham e muitas vezes a mudança que eu tô tentando fazer quem é lá da antiga fala pô tá errado é isso aquilo tudo mais porque minha vida mudou muito rápido evoluiu tipo assim até esses dias eu tava vendendo iogurte gosto daquela época legal para caralho pudesse voltar né ter minha mãe do lado tem uma não pouca ideia uma época diferente e eu tô tentando fazer agora uma parada diferente uma 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 coisa relacionada a isso aquilo tô tentando ali né mansão hype de um jeito não sei tô errando tô então é primeira segunda semana de conteúdo que a gente tá fazendo já vi alguns vezes que eu tô fazendo aqui vai ser uma parada do game né e nunca vou abandonar a minha essência eu nunca vou abandonar o meu caráter muita gente fala pô muita gente não eu entendo que o conteúdo está a galera acha que tá totalmente relacionado ao meu caráter não sei se vocês entendem mas o conteúdo tá tentando ser mudado não meu caráter que tá corrompido o cara tá mudando por fala uma hype dinheiro não se fosse assim eu teria mudado faz tempo porque minha vida mudou rápido e não tô não ganhando muito mais do que eu ganhava dez dez anos um ano dois anos atrás sabe então o que tá mudando é o conteúdo é o tipo de conteúdo que eu tô tentando fazer tô tentando fazer algo diferente pô tô errando tô errando vi os comentários eu vi a galera acompanha mas a pessoa não muda é uma porcentagem dela muda só que todos os dias eu peço deus mãe não deixa ser que a senhora não me ensinou a ser é mais ou menos isso que eu tô todos os dias eu peço a deus os dias eu não muda não muda não muda não mudo não mudo Deus no meio do meu caminho no meio da minha então galera meu conteúdo tá mudando conteúdo diferente tô tentando algo diferente mas essência tá lá em cima tamo lá eu vou fazer um uma parada aqui em Guarujá também para achar talentos né trazer para cá então eu tô não sei eu tô tentando algo novo e a paradinha do game ou tamanho dessa casa mano piscina quadra de futebol oito quartos então aqui vai ser uma uma parada relacionada ao videogame quem sabe muda porque alguém sabe é isso aqui não sei tô tentando algo novo sabe o único problema que eu tentar algo novo tá vocês relacionam relacionam totalmente ao meu caráter a minha pessoa não é como se eu gostasse de ferrar e tô tentando uma lamba não sei mudou a pessoa no gosto da pessoa ali momentaneamente é como se uma fábrica mantesse um logo amarelo e do nada muda um logo verde mudou a presa em produto às vezes vezes não tô aqui para falar aqui tô tentando algo novo tô tentando algo novo tô tentando fazer algo diferente e isso relaciona totalmente a vocês momentaneamente então galera peço que vocês tenham paciência que vocês me orientem aí sempre eu tô vendo os comentários sempre eu tô dando uma passada rápida ali né não dá para ver todos mas eu vejo os mais curtidos mais comentados e Elisa Sanches mano qual o arroba dessa pessoa como é que eu acho ela mano eu quero que vocês façam a missão achem a Elisa Sanches vamos trazer ela para fazer um treino com a gente para passar uma semana com a gente vamos ver quem é essa pessoa qual o arroba dela tentei mandar direto não tem o arroba dela hoje para manter contato é uma robô Elisa o Toguro aqui vamos ou moro sei lá Portugal quero Toguro vai lá ó a gente fez uma aposta você tem que ir para cá tudo mais então não consigo achar Elisa Sanches mandei de não sei até muito fake mano alguém tem o perfil oficial da Elisa se vocês tiverem o perfil original dela aí manda aí que a gente vai trazer essa pessoa né e quem você o Gerson Albuquerque tá 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 chegando hoje eu comprei a passagem para ele ele vai vir para cá para a gente tentar mudar esse conteúdo que tá sendo feito e a gente tentar acertar um conteúdo legal quem sabe a mansão hype pode ser pessoas influentes que venham para cá e a gente faça um conteúdo totalmente diferente tá sendo feito não sei tô aqui para mudar tô aqui de mudança então galera deixa o comentário deixa o like que vai vir coisa boa eu tô pressionando isso aqui para mudar rápido velho eu já tô com alguns streamers no pente né não vejo a hora de jogar bola todo domingo aí o meu time inclusive esse final de de semana aí vai ser um final de semana pesado 11 de setembro sexta-feira então quero passar mais leve tranquilo possível E aí é assim ó e você viu que chegou não E aí você viu quem chegou que ele aí a Dani e aí tá felizão e aí você vai falar nada não sentiu minha falta não nossa eu senti a sua os e aí eu vou senti lá tá ouvir vai não o dia inteiro não dá o que o dia inteiro de noite ele vai me ensinar jogando oi 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 viagem longa não achei tão rápido uma hora uma hora e vinte só uma hora e pouquinho né aqui ó pronto oi polycha então é isso galera e tem uma novidade para vocês aqui que veio para nós aí Vamos lá, vamos lá. Gostoso, né? Gostoso, né? Ah, é o... Ficou legal, hein, fellas? Olha! Chegou, hein? A cura chegou. No meio da sala, mano. Fazendo um toddy aí? Tô fazendo um e aqui, ó. Oi, profe? Isso, oi, cantei. Dormiu bem, Daniel? Nossa, eu não queria acordar mais, mano. Que sonho que é aqui. Os grilos, cantando, passarinho. Os passarinho, eu não sabia que existisse, mas não. É muito gostoso, tá? Então, daqui a pouquinho eu tô indo pra São Paulo. Ah, não, não tinha dormido. Ficar jogando Free Fire até de madruga. Olha como ele dorme, galera. Ele dorme estranho, não, velho? Acabei de acordar. Vou fazer um cardezinho ali. Vou ver a outra casa que a gente tá pegando. E... Tá legal na sala, né? O que vocês acham? É o que eu curti, mano. É tipo um... Uma... Uma... Não, um troféu, né? Mas um enfeite, mano. Legal pra caralho. Essa semana eu vou arrumar o pneu desse que tá furado. Tem que ir lá no... No borracheiro. Finalizando o vídeozão. Vamos pra cima. Correria. As meninas do card. Eu na produção aqui. As meninas do card. Aliás, motoca. Pra cima. Deixa o like. Deixa o comentário. Tá bom junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.